Um incêndio em vegetação no bairro do Mutange levou uma equipe do corpo de bombeiros ao local. De acordo com os militares, o chamado foi para atender fogo em residência. Mas chegando ao local, observaram que se tratava, na verdade, de vegetação. O Neto Mota esteve por lá e mostra pra gente todos os detalhes. O corpo de bombeiros de Alagoas foi acionado por volta das 7 horas da noite desta segunda-feira. E segundo a população, uma casa abandonada nessa região que fica entre os bairros de Pinheiro e Mutange estaria pegando fogo. Quando o corpo de bombeiros chegou até essa localidade, que é de difícil acesso, inclusive, pra gente poder descer aqui e mostrar que realmente fica entre o Mutange e o Pinheiro. Quando o corpo de bombeiros chegou aqui, constatou, na verdade, que o fogo havia começado em uma vegetação próximo à casa. O sargento Calaça, do corpo de bombeiros, falou sobre a ocorrência. A princípio, foi um chamado de fogo em residência, mas que a residência estava abandonada, no caso aqui da região do Pinheiro. Mas quando a gente chegou aqui, verificou que tratava-se de fogo em vegetação, na encosta, que é muito comum nessa época. Mas como não há população nesse momento, poucas pessoas, então ele alastrou-se mais rapidamente. Houve dificuldade pra poder, pro caminhão do corpo de bombeiros chegar até aqui, né? Isso, a gente estava mais próximo lá embaixo, só que tem a questão do trilho. E o caminhão não tem como adentrar ali a região do trilho. Então demos a volta aqui na rua e viemos pegar aqui por cima, ficou mais fácil. De forma técnica, explica pra gente, que trabalho foi realizado aqui hoje? Extinção, o resfriamento do fogo em vegetação, de encosta, apenas isso. Não chegou a adentrar em nenhuma residência, mesmo que abandonada. Além do caminhão do corpo de bombeiros, as ambulâncias foram acionadas também ou não? Não, não houve necessidade, não havia... Até poucas pessoas sabiam que estava ocorrendo esse tipo de incêndio aqui, né? Por estar muito isolado, por não haver população nessas casas aqui que deixaram de residir. A gente sei que é muito cedo, mas tem alguma suspeita do que pode ter acontecido? Se foi alguma bituca de cigarro de repente, o que pode ter ocasionado? Difícil dizer, amigo. O tempo é propício pra isso, né? Quente com vento. Se bem que, porém, muitas pessoas também andam por aqui, né? Pessoas andam nessas casas que estão abandonadas. Pode ter sido até proposital, alguém colocou fogo. O trabalho do corpo de bombeiros durou por quase duas horas e não teve o registro de vítimas. Aqui da região do Mutange, Neto Motto. E aí